No primeiro tempo, boas chances de abrir o placar, principalmente para a equipe da casa. O primeiro gol saiu faltando somente três minutos para o intervalo. A equipe da casa soube aproveitar uma troca de passes rápida pelo lado direito. Guilherme mandou para a rede. O jogo esquentou, mas o placar do intervalo ficou em 1 a 0. Na segunda etapa, o Galo chegou ao segundo gol com um minuto de jogo. Lucas, japonês, recebeu livre da marcação o passe de Vitinho e marcou 2 a 0. A equipe de Mangueirinha correu atrás do prejuízo e após um erro da equipe da casa, o patobranquense gigante soube aproveitar e mandou para o fundo da rede. Faltando sete para o final, Leite empatou, deixando tudo igual. Final 2 a 2.